Aí ó, mais uma goleada da Argentina com o direito e golaço da Marta, visto, sabe por quê? Pelo rei do futebol, Pelé, que tá internado, mas acompanhou aí o golaço da Marta e bateu de falta, hein? Essa, ó, foi porque a gente falou o negócio de idade, hein? A Marta tem mais de 40 anos, não é? 40 anos. Não é? 40 anos? Rapaz, essa daí... Ô Jair, 40 anos jogando futebol e batendo o foco do jeito que tá batendo? Mas joga muito, né? Joga muito, né? Em relação ao feminino, ao times feminino, ela tá em outro patamar. Tá certo, então. Tá bom, pode falar, Rafa. Não tá em outro patamar, não. É acima de muitos jogadores também. Essa série B pode contar, se eu vou sair bem sem vergonha. Antes de voltar a fazer algumas perguntas pro Gato aqui, que a gente poderia ficar aqui... O dia todo. Meia-noite, o dia todo, que a gente ia ter muita coisa pra falar pra Gato. Mas ele também pra gente. A gente ia aprender muito mais com ele. Os principais amistosos do futsal, o Jaime Júnior. Falcões, 8. Amigos, 4. E aí? É isso aí, né? O Falcões, como eu já havia falado, o Falcões fez grandes aí... Contratações. Contratações. E aí não deu pros amigos, não. Pois é, rapaz. Ficou difícil. 8 a 4, hein? Fadiga, 7. Brazuca, 5. Aí já é um clássico, né? São dois times tradicionais e o Fadiga se deu bem aí. Ó, eu tô vendo aqui que não fizeram acima de 10 gols nessa rodada, né? É. Fadiga, tem 500 gols. Fanáticos, 8. Chapecoense, 4. Aí é um grande clássico, né? Dois timaços aí. E o Fanáticos, o Deca campeão municipal, né? São 10 títulos aí e o Chapecoense não deu pra... Pra quem? Pra quem? Pra o Chapecoense e o Fanáticos. E o Fanáticos ganhou de 8 a 4. Isso aí. A gente também tá querendo saber o seguinte, Jaime. O pessoal podia também, no futsal, mandar também fotos, como é que foi a partida. Alguém pode mandar algumas fotos, pode tirar a foto e mandar pro WhatsApp. Com certeza. Pra gente botar aqui, nosso diretor manda ver lá e manda as imagens. Beleza. Não é isso? Tá combinado? Combinado. Beleza. Interlink 5, Anápolis 4. E aí? É uma grande surpresa, né? Porque o Anápolis tava de molho, né? Devido a pandemia aí. Mas aí voltou, voltou bem. Lucas Ferrari, que é um grande jogador aí do Anápolis, fez acontecer e quase ficou ruim pra gente. Mas aí acabamos que a gente ganhou de 5 a 4. 5 a 4, apertado, né? Apertado. Apertado. Mas foi bom. A fonte exclusiva, TV Sudeste, Jackson Pereira. Ah, se não é Jackson Pereira me passar todas as informações aí ia ficar ruim. Jackson Pereira aí é um grande colaborador da TV Sudeste. Então foi aí os principais amistosos de futsal pra você, viu? Ó, eu quero mandar um alô especial aqui, quem tá fazendo aniversário hoje é a dona Sônia, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, felicidade. Se tiver bolo, salgadinho, refrigerante, tá? Pra mandar pra gente aqui, viu dona Sônia? É até as novas, viu? Pode mandar. Porque ó, Matheus adora. Matheus falou em comer, é com Matheus. Pior que eu adoro mesmo, é de espera um pouquinho. A gente espera, a gente espera. Pode esperar um pouquinho? Então, dona Sônia, pode mandar um pedacinho daquele bolo especial, né? O Fabiano falou assim, que se quiser pode mandar também um quilo aí de picanha, um churrasquinho, né? A carne tá tão cara, mas tá difícil. Bom, vamos voltar ao nosso assunto agora com ele, o Gato. Gato, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a situação mais assim, curiosa que você já teve na sua carreira? Rapaz, você gosta, você me copicou, rapaz. Vamos falar uma, 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 uma. Rapaz, é difícil de falar. Coisa curiosa, coisa curiosa, um detalhe. Rapaz, peguei você, né? Não, o detalhe, não, o detalhe, o detalhe foi, assim, mais ou menos. Quando nós fomos em 69, foi a primeira vez que o Ibranca atrasou o pagamento. Aí cortaram o pensão, que é negócio todo. Aí, nós ganhamos com o Vitória, a decisão. Aí o Vitória tinha um timaço mesmo, o Serginho, a Tamir, o que ela tomou, né? Jurandir. Aí, rapaz, aí nós nos concentramos lá em Campinho. Quando nós chegamos no estádio, depois, aí começou a jogar, negócio de... Nota. Não, esse negócio de botar comida, como é que diz? Essa coisa de botar comida, vai jogando assim, ó. Marmitéx. Marmitéx, vazia, a pessoa da gente. Falei, rapaz, que recebe coisa, recebe todo bonito. Pô, 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 pô. E o Vitória jogava pelo empate. Se eles empatassem. Aí nós ganhamos 5x0. 5x0, ó. 5x0 e o último gol, quem fez foi Edson Frech, que passou na frente do Serginho, um gol. Ainda foi o artilheiro ainda. Isso aí foi, que eu não esqueço, foi isso aí. Jogaram com sangue nos olhos. Rapaz, pelo amor de Deus. Foi jogar, foi o Marmitéx, eles falaram, ah, eles estão morrendo de força. Jogaram com sangue nos olhos. Eu não tinha ultimado. Ó, gente, gol aqui do Fluminense, viu? Fluminense 2x0. Eu estou atualizando aqui para vocês e vou atualizar mais o futebol. Vamos lá, vamos lá. Cacai, também tem, foi o Coriço também. Cacai.